Bom dia, boa tarde, boa noite, galeria! Mais um vídeo pra vocês do canal Jardim 566. Estamos começando a subir os caracóis das Cordilheiras dos Andes. Hoje colocamos... Hoje colocamos... A câmera num formato diferente. Num formato contrário, prendemos na parte de traseira da carreta. E agora vamos começar a subir. E vocês vão ver as imagens diferentes, de um ângulo diferente. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, estamos começando a subir as Cordilheiras dos Caracóis. É a galera da Cordenonce. Vamos começar a subir as Cordilheiras. Parece um formigueiro ao contrário, galera. Se vocês olharem daqui, vocês não vão ver porque... Eu coloquei a câmera no sentido contrário, né? Parece um formigueiro. Mas se eu consigo virar aqui pra vocês... Não vai dar pra virar. Vamos lá, então. Vamos começar a primeira curva aí da... Primeira curva, curva número 1. Daí, né? Das Cordilheiras. Dos Caracóis. Vamos lá. Vamos botar pra subir. Estamos vazios, mas igual, né? O caminhão é pesado. E aí, vocês vão vendo imagens inéditas no canal Jardim 566. Imagens diferenciadas no ângulo contrário do vídeo anterior. Vamos fazer a segunda curva. Vamos contando as curvas aqui pra ver se vai dar certo. Tá caindo duro aqui, galera. Caiu o celularzinho aí da empresa. Então... Terceira curva vamos fazer agora. Tá tripidando, hein? O suporte não tá legal. Vamos fazer a terceira curva. Põe ali, descer numa água gostosa do jeito, galera. Vai subir, 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 subir. Vamos ver se conseguimos... Eu queria fazer algo diferente aqui, galera. Mas... Teria que parar. Teria que parar e subir. Nessa subida aqui parar é complicado. Né? Grande abraço aí pra toda a galera que tá nos assistindo. Espero que estejam gostando das imagens. Espero que estejam gostando... Do... Dessa viagem que a gente fez. Vários vídeos nas cordilheiras. Né? No Chile, na Argentina. Muitos vídeos aí pra vocês que curtem... Vídeos inéditos, diferenciados. Né? Quarta. Quarta curva. Vou fazer a quarta. Vamos para a quinta curva agora. Olha, aqui já tá dizendo sétima. Eu me perdi nas contas então. Segundo eles aqui é a sétima curva. Vamos fechar um pouquinho. Vou fechar um pouquinho. O pessoal do carro... Oitava curva. Curva número 8. Segundo... El Chilenos. O volvão aí descendo. O NL aí descendo devagarinho. Número 9. Agora você vai me perguntar por que que eu fico de lado, né? Eu acho que a... Eu também não sei. Eu tava olhando que eu tava assim na câmera. No vídeo. Mas... Tá bem. Espero que estejam ficando legais essas imagens, galera. A gente prendeu a câmera lá atrás, né? A gente não tem como saber. Não tem como ver durante a... A gravação se tá ficando legal. Eu imagino que sim. autism. Não tem como ver durante aviewer. E assim, deseja apologizeir de que eu fiz algumas triga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.